Essa é uma rede de proteção que a gente fez nas varandas, tá vendo? Janela, 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 varanda, outra varanda, outra janela. Rede para criança, uma área 5x5, feita aqui em covelo, bem colocada, vocês podem ver. No edifício Construínas, isso que a gente faz a tela de acolhida, ela faz 31, 9, 8, 7, 7, 2, 3, 3, 6, 4. Estamos em Sete Lagoas, nós fazemos Sete Lagoas e região, coveiro, contágio, horizonte. Nós não salvamos vidas, nós protegemos as vidas de crianças, idosos, animais, não pode ver. E ficou muito bem colocado na vida. Tela de acolhida, estamos fazendo o melhor que a gente fez.